O que não te falam da Faculdade de Direito, atualizado para o ano de 2024? Já deixa o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Primeiro, você vai ler muito. E sim, muita gente fala, ah, faça a Faculdade de Direito se você gosta de ler, porque você vai ler muito. Mas, você vai ler coisas que você não gosta. Você não vai ler Harry Potter, você não vai ler Percy Jackson, você não vai ler aquele romance que você gosta de ler, você não vai ler aquele suspense policial. Pode até ser se encaixar dentro da área do direito, mas você vai ler coisas que você, de repente, não gosta de ler. Você vai ler Direito Civil, você vai ler Processo Civil, Direito Penal, Processo Penal, Direito do Trabalho, Direito Constitucional, Direito Administrativo e por aí vai. Então, essa ideia, vamos dizer assim, que as pessoas dizem, ah, se você gosta de ler, se você lê muito, você vai gostar da Faculdade de Direito, não necessariamente. Você gosta de ler por hobby ou você está acostumado a ler? Independente do que você está lendo, você é apto a ler muito. Aí já é diferente. Se você está acostumado a ler, você gosta de ler por conta da carga de palavras que tem ali, para você treinar o seu vocabulário, aí sim, a Faculdade de Direito é para você. Mas não vai nessa ideia das pessoas falarem, ah, se você gosta de ler, vai de Faculdade de Direito. Toma cuidado com isso, porque você vai acabar se decepcionando, certo? Mas, como eu falei, se você lê muito, não importa qual o conteúdo que está ali, mas você está lendo para treinar o vocabulário, então, sim, realmente, a Faculdade de Direito é para você. Agora, se você gosta, ah, eu gosto de ler Harry Potter, gosto de ler ficção científica, aí toma cuidado, porque você pode acabar quebrando a cara, se você escolher a Faculdade de Direito. Talvez não, mas não vai só por essa ideia, ok? É cansativo. Sim, a Faculdade de Direito é cansativo. Não é aquele mar de flores que todo mundo fala, assim como qualquer outra faculdade. Se você não se dedicar, cara, você vai ficar perdido. Então, realmente, é cansativo. Você vai ter TCC para fazer, você vai ter audiências simuladas e audiências reais para assistir, você vai ter estágios, o seu próprio trabalho, se você tiver já um. Oficinas de leitura, na minha época tinha oficinas de leitura, não sei se agora ainda tem, mas você fazia oficinas de leitura, que era tipo uma redação sobre um tema que o professor apresentava. Horas de atividade acadêmica, complementar, palestras, provas, trabalhos para apresentar para a turma. Então, tem várias coisas. Então, sim, é cansativo, sim. É cansativo, não é aquele mar de flores que todo mundo fala. Até porque, cara, não é só na Faculdade de Direito, mas todo tipo de faculdade. É uma coisa cansativa e, sim, realmente é difícil. É realmente difícil, você tem que se dedicar. Não é aquela historinha infantil, legalzinha, que só tem coisas legais e bonitinhas. Não. É a vida real, cara. Entendeu? Então, é difícil, é cansativo. Mas, cara, se você gosta da área, você vai se apaixonar, certo? Mesmo sendo difícil, mesmo sendo cansativo. Como eu falei, você tem que gostar. Você tem que gostar da área. Então, não pensa assim que, ah, é a mais fácil, é a mais difícil, é a menos cansativa. Não. Então, todo tipo de faculdade é cansativo, é difícil. Principalmente, Direito. Porque tem muitas coisinhas, muitas coisas específicas dentro da Faculdade de Direito. Então, toma cuidado com isso também. As vagas. As vagas vão demorar para aparecer. Principalmente aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, se você ainda não conseguir a sua carteira, né, para conseguir advogar, Cara, o máximo que você vai conseguir, talvez seja um bom estágio. De repente, talvez, ser assistente jurídico de algum advogado. Mas, as vagas vão demorar para aparecer, enquanto você não conseguir a sua carteira para advogar. Mesmo assim, cara, mesmo assim, passando a prova da UB, está difícil para o pessoal conseguir uma vaga. Então, não é também aquela coisa incrível que todo mundo fala, ah, Você vai conseguir rápido, emprego e tudo mais. Cara, a gente está numa crise. Então, não é culpa do curso de Direito, né. Assim, qualquer curso que você fizer, as vagas estão difíceis de encontrar mesmo. Está difícil de encontrar trabalho. Então, assim, vai ser uma coisa complicada. Sim, realmente. Mas, o mundo está assim, certo? O país está assim. O país está em crise. Então, não é culpa do curso A ou do curso B, certo? Só que, tem essas coisinhas, né. Você tem que passar na prova da UB para conseguir se garantir, entre aspas, melhor com o seu currículo. Se apresentando assim para os recrutadores. E, como eu falei, bacharel, se você for só bacharel em Direito, fica muito limitado aqui no Brasil. Lá fora, por exemplo, já tem vários cargos que os bachareis podem trabalhar ali tranquilamente, sem precisar advogar. Mas, aqui no Brasil, ainda é muito limitado. Agora, que eles começaram a surgir com esse cargo de residente jurídico, que é bem interessante, que você vai ganhando prática e tudo mais. Mas, isso está bem aos poucos mesmo. Aqui no Brasil, está uma coisa bem, bem limitada mesmo. E sobre os professores do curso de Direito? Alguns professores são incríveis, são grandes amigos, mas existem também professores insuportáveis. Não estou falando daqueles professores que... Existem professores que te perseguem, sim. Mas, também, eu estou falando de professores, assim, insuportáveis, no caso de eles entregarem a matéria de uma forma que... Eles entregam a matéria de uma forma, assim, ah, estou entregando essa matéria porque é minha obrigação, mas... Eu não queria estar aqui, sabe? Esse tipo de professor. Também tem muito professor, assim. E isso não é questão de ser o curso de Direito ou tudo mais. Mas, eu estou falando da minha experiência, certo? Dentro da área. Obviamente, outros cursos também devem ter professores insuportáveis. Mas, dentro do curso de Direito, como tem várias coisas bem teóricas, Se o professor fizer isso, você acaba se limitando naquela área ali que você precisa estudar, certo? Vou dar um exemplo. Ah, Direito Civil 3 é um professor insuportável que ele não dá a matéria de Direito. Você vai ficar com dificuldade e vai ficar... Você vai ficar com uma falência ali em Direito Civil 3, por exemplo, certo? É isso que eu quero dizer. Então, se calhar de você ter um professor insuportável, Tenta estudar em dobro essa matéria. É a única dica que eu passo para vocês, porque não tem muito o que fazer. Talvez, se esse professor for muito, muito insuportável E estiver fazendo várias coisas erradas aí, Você pode recorrer aí com o Reitor, alguma coisa. Alguma ação para fazer ali, né? E assim, não tem muito o que fazer, cara. A dica que eu passo é você estudar ao dobro aquela matéria Que talvez você pegue um professor insuportável. Resumindo, o curso de Direito é muito legal, é muito interessante. Isso que eu falo. Para quem gosta da área, Para quem, por exemplo, quer fazer um concurso público Que exige bacharelado em Direito. E também, se você quer angariar aí na área da advocacia, Advogar para as pessoas e tudo mais, Também é um curso bem interessante. Mas lembre-se, é um curso difícil, cansativo, E também, você fica bem limitado se você for bacharel. Certo? Até você pegando a carteira da OB também, Fica bem complicado. Certo? Então, essa questão aí, As coisas que as pessoas geralmente não falam, né? As pessoas acabam falando só as coisas boas. Do curso de Direito. Mas você tem que falar tudo. Você tem que falar a realidade. Mas, tirando tudo isso, cara, É um curso incrível. Eu adorei fazer o curso de Direito. Certo? Eu aprendi bastante com o curso. E também você vai aprendendo sobre as leis que regem o seu próprio país. E também regem as suas próprias ações dentro, né? Do nosso território. Isso já é uma coisa incrível, interessante, Que você aprende e que você ganha bastante conhecimento. E é isso, pessoal. Deixe o like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Certo? E se você quiser aprender mais todos os dias, Clica no link da descrição desse vídeo Para conhecer a plataforma Cyberclass. E também conhecer o meu e-book. Seis etapas para aprender a estudar melhor. Você vai aprender a estudar com eficiência. E depois vai me agradecer. Clica no link da descrição desse vídeo Ou no comentário fixado. Valeu, galera. Bons estudos. E até o próximo vídeo.